A apreensão aconteceu após uma operação conjunta com as Polícias Militar, Civil e Guarda Municipal. Foram localizados mais de 4 mil pacotes de cigarros de procedência duvidosa. O responsável não apresentou nota fiscal dos produtos. Em cumprimento ao mandato de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário de Andrada, nessa madrugada, as Forças de Segurança Pública de Andradas, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal reuniram e saíram para executar, cumprir esse mandato, essa determinação do juiz. O morador da residência, acionado por nós, nos atendeu, franqueou a entrada das Forças de Segurança Pública, onde foi constatado, localizado aproximadamente 4.460 pacotes de cigarros, que a princípio de procedência ilícita não nos apresentou nota fiscal dos produtos. Os produtos foram apreendidos, o autor foi preso, conduzido e liberado. Liberado porque trata de um crime que é de competência da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal vai receber o RES, que é o registro de boletim de ocorrência, e tomar as providências cabíveis. De acordo com o tenente, o material apreendido vai ser encaminhado para a Polícia Federal e para a Receita. A gente tira uma amostra de cada pacote, que vai ser também levado para a Polícia Federal, e os demais vai ser entregue na Receita Federal, imposta de cálula para as demais providências. Isso é um crime, é um crime quando descaminha, quando deixa de compra sem a nota, e o contrabando quando vem de outro país um produto que, para analisar o cigarro, não é um produto proibido. É do jeito que ele entrou no país que ele se tornou uma coisa ilícita. Ou seja, vem do outro país, se ele está legalizado para entrar com a mercadoria de outro país. As Forças de Segurança de Andradas vêm desenvolvendo ações em parceria. Com isso, quem ganha é a comunidade com mais segurança. Que as forças mostram para a população que, tanto eles denunciarem para nós, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil, com certeza vamos trocar as informações, reunir todas as informações que cada instituição tem, tornar ela um todo só, para a gente trabalhar junto, e um apoiando o outro, vai no local com mais segurança, com efetivo mais eficaz, para também não ser surpreendido. Então isso é muito importante, as Forças de Segurança estarem unidas no combate à criminalidade. Não só no contrabando de cigarro, mas qualquer ato que vá contra as leis, é muito importante essas Forças de Segurança estarem unidas. A gente faz o reforço da Força de Segurança Pública, a gente pode atuar em conjunto, em prol da população andradense. Durante o patrulhamento, o trabalho conjunto permite uma cobertura de área maior, e as operações em conjunto também, por se tratar de mais de um local que tem que realizar as buscas, a gente tem mais equipes trabalhando em conjunto para, ao mesmo tempo, chegar nesses locais e dar uma resposta imediata para a população. Com certeza a importância da integração entre as Forças de Segurança daqui está sendo muito boa. Sempre foi um trabalho muito bom entre todos os setores, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil. Então, toda vez que engrandece isso, essa troca de informação e a cooperação entre as Forças de Segurança.